Antônio Giede Lacerda começou cedo no ramo de supermercados. Iniciou como repositor no Grupo Pão de Açúcar, onde foi promovido até chegar a gerente e a supervisor geral. Ao todo foram 20 anos de trabalho, seguindo os passos do irmão Neton. Ao se desligar do Grupo Pão de Açúcar, Lacerda resolveu montar seu próprio empreendimento, abrindo o Mercadinho Lacerda na Avenida 9, no Conjunto Gereissat. Com trabalho e dedicação e ajuda de amigos e familiares, hoje o Mercadinho Lacerda oferece ao público os melhores produtos e funciona a todo vapor. Um verdadeiro exemplo de gerenciamento e empreendedorismo. E é com imensa alegria que anunciamos Antônio Lacerda como nosso Destaque Empreendedorismo 2015. Eu queria agradecer em primeiro lugar a TV Maracanã por essa iniciativa, muito bonita, é uma iniciativa decente realmente. E agradecer também a todos os meus colaboradores, meus funcionários, meus clientes, meus amigos, que me ajudaram em 2015. Maracanã é uma cidade onde eu não nasci, mas é uma cidade onde eu me estruturei, de onde eu vim. Hoje tudo que eu tenho agradeço ao pessoal de Maracanã, às pessoas. E daqui eu não sairei tão cedo. Eu só tenho a agradecer a todos os meus amigos e a TV Maracanã por essa iniciativa. Muito obrigado.